E aí, pessoas? Eu sou Edu Reis e você está no canal 3Dus. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um card game que já está aí na praça há um tempo, certo? Mas eu conheci há pouco tempo, certo? Eu estou falando do Seven Galaxies, certo? Eu tenho aqui esses dois baralhos que são da edição anterior, são os dois primeiros decks, as duas primeiras facções, né? E agora a gente tem uma segunda edição, dois novos decks, né? Duas novas facções que estão no Catarse, certo? Quer saber um pouco mais ou menos o que eu achei dessa primeira impressão de Seven Galaxies? Então fica aí, depois da vinheta. Procurando o melhor lugar para você adquirir o seu jogo novo? Você está precisando de acessórios para deixar suas partidas ainda melhores? E ainda assim com as melhores promoções? Você deseja participar dos melhores eventos envolvendo jogos de tabuleiro no Brasil? Então você precisa conhecer a Bravo Jogos. Muito mais que uma loja, é o nosso lugar de diversão. Eu fui convidado pelo autor do Seven Galaxies para conhecer, né? Esse jogo, a gente jogou uma partida lá no Tabletopia, então ele me mostrou como é que se jogava, né? Como é que funciona. Originalmente ele foi feito para dois jogadores, então você vai ter esse deck aqui, você vai montar um deck, né? Na verdade o que eu achei interessante é que cada facção vai ter uma coleção de cartas, certo? Então aqui essa galáxia aqui, que são os robozinhos, eles vêm com os dadinhos que são contadores, a gente vai usar para contar várias coisas, tá? Vem com o Play Match, bem no estilo jogo de Pokémon, um deck inicial de Pokémon que vem com o Play Match, onde você coloca todas as coisas. E cara, esse Play Match aqui, ele é bem necessário para te jogar, porque ele tem muita informação, certo? É muita informação importante, porque você vai posicionar as cartas aqui, vai ter um gridzinho, certo? Então tem um alcance das cartas, então quem está aqui atrás, é bom você colocar quem tem ataque à distância para alcançar lá adiante, enfim. Certo? E aqui tem uns iconezinhos do ladinho, né? Da carta que você está colocando. Então pode ter contador de vida, pode ter modificadores e tal, que vai ser tudo colocado aqui, né? Então não vai ter aquele monte de tokens diferentes, né? Vai ser um marcadorzinho, uma gotinha, né? Um pinguinho, esse aqui do cantinho, né? E aí, você vai colocando ali para ver os modificadores que você tem. Aqui você tem uma contagem de energia, o contagem de nível, que é a moeda que você vai usar para baixar suas cartas e para te fazer as habilidades. Certo? Aqui um resumo de todas as coisas. Então, a moral do jogo é que a gente tem que derrotar a base inimiga, certo? Então a base inimiga representa, digamos, os pontos de vida do jogador. A base tem 30 pontos de vida, tem um poderzinho especial ali. Isso vai variar em cada galáxia. Quando eu joguei com ele, eu joguei com a galáxia das Amazonas e ele usou essa aqui dos robôs aqui, que é a galáxia Stroge. Stroge, eu acho que está certo. Certo? Então, quando eu peguei o jogo, a gente pega aqui, são várias cartas, muitas cartas, né? Logo na mão inicial, eu já consegui entender bem rapidamente quais os combos que eu conseguia fazer com as cartas, né? Algumas interações que eu conseguia fazer com aquelas cartas ali. Então, tem algumas cartas que conseguem puxar, outras cartas do baralho, mecânicas muito conhecidas que a gente já tem em outros card games. Aqui um exemplo de cartinha para vocês verem. Então, tem algumas informações aqui do lado, como o ponto de vida, o ponto de ataque, a vida, não, a defesa. Então, você pode abater dano também. Não são todas as criaturas que têm defesa. Afinal, ficar contando vida ali poderia ser muita coisa, mas é bem pouquinha coisa, né? E tem os contadoreszinhos ali que te ajudam, facilitam muito a sua vida. Todos os personagens têm aqui embaixo também algumas características. Digamos que seriam classes da qual eles fazem parte. Esse aqui, por exemplo, ele é robô, gondro, manipulador, guerreiro. E aí você vai ter cartas que ativam, né? Cartas que ativam efeitos especiais para determinados tipos. Então, você tem que se ligar bastante nos combos, certo? Às vezes, você vai ter que botar muitas criaturas para te conseguir atacar várias vezes, né? Vai tentar fechar o alcance das criaturas inimigas para não atacarem a sua base, certo? Aqui algumas cartinhas também vão ter alguns efeitos, né? E deixa eu ver se eu encontro aqui. A gente tem também umas cartinhas de ação, não só de criaturas. A maioria do deck é criaturas, tá? E as criaturas, elas combam entre si. Essa aqui, por exemplo, é um equipamento, certo? É uma... acho que é uma bomba, né? Uma granada, alguma coisa assim. É um equipamento que você pode adicionar nas suas criaturas e deixá-las mais poderosas. Mas, por mais que esse deck aqui tenha muitas cartas, a gente não utiliza tudo isso no jogo. O autor me falou que na partida, antes da partida, você pode montar o seu deck com aquele monte de cartas ali, daquela galáxia, de 30 a 40 cartas. Então, não tem um número fixo para te montar o seu deck de cartas. Você vai tentar colocar ali, obviamente, com sinergia, conforme a sua estratégia. No máximo, duas cópias de cada carta no baralho, certo? E, daqui a pouco, vai ter algumas cartas que tu acha que não é tão interessante colocar. Então, você pode ter até 30 cartas no baralho mais enxuto. Nesse card game aqui, não tem a mecânica de mil. Você não ganha se você secar o baralho do oponente. A única condição de vitória, até então, pelo menos, é de destruir a base dele, certo? Embora secar o baralho do oponente, pode acabar tirando recursos dele, o que também não é ruim, não. O que eu achei, em primeiro momento, do Seven Galaxies, é que ele, inicialmente, ele me passou, tem muita informação. Então, não é um card game, assim, que você vai pegar e vai sair jogando rapidinho com qualquer jogador novato. Não, certo? Ele é para aquela galera que já conhece card game, né? Que já tem aquela ideia de mecânicas, aquele jogador de Magic, de Pokémon, Yu-Gi-Oh! Que ativa efeitos em comba com determinadas estratégias e tal. Quem gosta de montar o seu baralho. Embora, aqui, a montagem do baralho, ela é bem direcionada, para não dizer limitada. Porque a gente tem várias cartas, só que a gente vai poder usar cartas somente daquele planeta, daquela facção, certo? Eu joguei de Amazonas com o deck pronto, com o baralho pronto, né? Se eu quiser usar um baralho com muitos recursos, como até 40 cartas, eu posso. Se o componente quiser usar 35, ele pode, tanto faz, certo? Essa liberdade eu achei bem legal, que os baralhos ficam bem assimétricos, certo? E eu achei muito legal jogar com as Amazonas, que elas comam bastante. Elas têm muitas arqueiras com ataque à distância. E você tem um alcance bom, quando você colocá-las atrás, aí coloca umas mais parrudas na frente, ali, para abater dano, para segurar dano. Tem uns efeitos muito legais, certo? Eu gostei demais de jogar com elas. Inclusive, eu gostei mais da arte delas do que da arte dos robôs, né? Eu não sei, eu acho que eu prefiro ver uma alfarqueira do que um robô com tentáculos. Bom, a campanha do Gatars tem mais uns 15 dias para acontecer. Então, vai mais um tempinho aí, até o dia 6 de outubro, certo? Então, se você está vendo esse vídeo e achou meio interessante, vai estar o link aqui na descrição da campanha das novas duas facções. As duas novas galáxias que estão em financiamento coletivo agora, elas são as galáxias Magik, que são dragões, são criaturas místicas, embora espaciais. E a outra galáxia é a galáxia Adroid, que aí são criaturas mais alienígenas e tal. Então, você consegue ver bem aquela cultura sci-fi nessa galáxia, certo? Bom, como eu falei, são duas novas galáxias no financiamento coletivo, lá no Catarse. Você pode adquirir esses decks antigos, anteriores, certo? Ou, se você quiser já ir comprar agora o seu deck das galáxias Gaia das Amazonas e Stroge dos robôs, né? Dos ciborgues. Ciborgues não, acho que são meio robô mesmo. Vai estar aí também o link da lojinha lá da Seven Galaxies, caso você já queira experimentar antes de apoiar no Catarse. O Catarse já está com a meta batida, já passou mais de 200% da meta, certo? Então, com certeza vai ser produzida essa segunda edição, esses novos decks. Bom, esse foi o nosso vídeo de primeiras impressões. Eu só comentei rapidamente o que eu achei sobre o jogo, certo? É um card game que é bem competitivo, certo? Ele tem umas mecânicas diferentes, ele puxa da fonte de alguns outros card games também. Então, pra quem curte jogos de cartas e interação duas pessoas, vai curtir bastante. O autor também me prometeu que tem uma variante vindo aí, onde você pode jogar com quatro pessoas. Eu não sei exatamente como é que vai funcionar, mas se continuar nessa mesma premissa, tende a ser bem legal também. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, não deixa também de deixar o seu like nesse vídeo. Aquele joinha bem legal, a gente tá aqui com umas luzes bonitas, a camiseta bonita, tentando fazer um conteúdo legal, um conteúdo interessante pra vocês. Então, deixa o seu like aí no vídeo, deixa o seu comentário também. Já jogou o Seven Galaxies? Qual que é a sua galáxia favorita? A das Amazonas ou dos robôs? Apoiou no Catarse? O que você espera que venha mais adiante? A princípio serão sete galáxias. A gente conhece duas e estão vindo mais duas, então ainda faltam três aí nessa lista, né? Vamos ver esse universo se expandindo também. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!